O Brasil foi destaque no Festival de Berlim deste ano. O jovem cineasta Daniel Ribeiro foi agraciado com dois prêmios. Pelo longa Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. A ideia era mais falar sobre esse garoto cego se descobrindo gay, né? Porque era uma coisa de alguém que nunca viu um homem, nunca viu uma mulher, que ele nasceu cego, de onde vinha esse desejo, essa descoberta, né? Como que ele, se ele nunca viu um cara, nunca viu uma mulher, como ele se sentia traído por um outro ser humano? Com o quê? Ué, vai passar a vida inteira sem beijar ninguém, não. Quem é que vai querer me beijar? A Giovanna e o Leonardo, eles são melhores amigos desde que eles nasceram, desde que eles são, desde criança. E eles vivem uma vida meio monótona, cotidiana, de adolescente, né? Escola, vai pra casa, nada muito grande acontece. E o Leonardo nunca beijou ninguém. Então esse é um grande conflito dele. Ele nunca beijou ninguém e ele quer beijar alguém. Começa o filme que eles estão de férias. Aí volta pra escola e o Gabriel entra na sala deles. Como é que se chama? Gabriel. E aí o Gabriel vira amigo dos três e começa a desenvolver esse triângulo ali de novo. O longa, quando eu escrevi a primeira versão dele, o Curta nem tinha sido lançado ainda. Foi antes do Curta ser lançado. Então era uma história muito parecida com a do Curta. Aí quando o Curta foi parar no YouTube e muitas pessoas começaram a ver e compartilhar, começou a mudar, né? E começou a me incentivar também. A mãe dele é superprotetora, então sempre ficou protegendo ele, né? Pra ele ser cego. Então ela sempre cuidou e foi... Protege muito. E tá no momento da vida do Leonardo em que ele quer um pouco de independência. Não, Gi, não precisa. Eu vou sozinho. Léo? A gente ganhou o prêmio da crítica, o da Fipresse, né? E a gente ganhou o TED, que é o prêmio pra... é o melhor filme com temática gay do festival. Depois que a gente ganhou esses prêmios, teve uma percussão muito grande aqui do Brasil, por exemplo. Muita gente ficou interessada no filme, quis saber que filme era esse. O trabalho do brasileiro já era conhecido pelo público de Berlim. Em 2008, ele marcou presença no evento pra apresentar seu primeiro Curta, Café com Leite. E foi premiado. O Café com Leite é a história de dois namorados. Eles estavam se preparando pra ir morar juntos. E aí os pais de um deles morrem. E aí ele tem que cuidar do irmão mais novo, um irmãozinho de 10 anos. De repente eles viram os pais dessa criança, né? Como é que é o nome desse jogo aí? Tom Heidel. Você não conhece. Me interessa falar de personagens gays e sempre tentando deixar em segundo plano a questão da sexualidade, né? Então, por exemplo, no Café com Leite é isso. O grande problema ali era sobre perda, né? Sobre a transformação da sua vida inesperadamente. Então eu gosto de sempre colocar os personagens gays em situações comuns. Exatamente pra gerar o debate sobre isso, né? Falar por que a gente tem preconceito se todo mundo é tão parecido e vive com dilemas tão iguais. Pode pensar, cara.